Estamos aqui agora na Praça de Alimentação da Festa do Milho. Como vocês estão vendo, temos aqui uma multidão de pessoas, amigos, pessoas que vieram de outras cidades. Hoje, por exemplo, vieram dois ônibus de Praia Grande, onde eu estive por vários anos trabalhando na Paróquia Santo Antônio. Então é uma festa da família para as famílias. Como vocês também estão vendo, as pessoas estão felizes, nós temos os shows que estão acontecendo, enfim, uma série de atividades. Queremos lembrar que é uma iniciativa da Paróquia São Francisco, aqui de Vinhedo. Já é a décima, a décima quinta festa da paróquia, e que é também realizada com o carinho, o esforço das nossas comunidades. A comunidade de Nossa Senhora de Fátima, a comunidade Nossa Senhora do Carmo, Santo Antônio e São Francisco. São todos voluntários. E eu também aproveito para agradecer de coração a todos. A nossa paróquia fica na rua São Francisco de Assis 110. Nós também temos uma página no Face, Paróquia São Francisco de Assis, Vinhedo. E também estamos no Instagram. Quero agradecer aí o carinho de todos. Agradecer também, de modo especial, a Prefeitura, pelo grande apoio que recebemos. Que Deus os abençoe e abençoe a todos que estão aqui conosco. Amém! Olá, nós estamos aqui na décima quinta festa do milho da Paróquia São Francisco de Assis, de Vinhedo. E estamos com muita alegria aqui trabalhando, né, essa décima quinta festa do milho. E nesse ano nós estamos com um propósito para a construção da Igreja Nossa Senhora do Carmo, que é uma das comunidades que compõe a Paróquia São Francisco de Assis. Essa festa que começou lá na comunidade Nossa Senhora de Fátima, há uns 15 anos atrás. Bem pequenininha, com 20 sacos de milho. E esse ano, mais de mil sacos de milho foi usado. E essa festa, vocês vão ver nas imagens aí, é muito, muito cativante. São famílias que vêm ajudar, trabalhar, participar. Hoje nós temos mais de 200 voluntários trabalhando aqui. Principalmente famílias, famílias unidas trabalhando. Gostaria até que Maria Freitas, né, uma pessoa que está aqui desde o início também da nossa festa do milho, pudesse falar um pouco dessa questão da família. É, realmente, para mim, essa é a festa da união. Não é só a festa do milho. Porque grande parte da minha família está aqui, reunida. E muitos colegas, amigos, que às vezes a gente passa o ano todo sem se encontrar. E aqui nessa festa linda, a gente se encontra, se confraterniza. É muito maravilhoso. Como a Maria falou, né, é festa da família, né, Maria? Então, o Geraldinho está desde o início aqui, há 15 anos atrás, praticamente, fazendo esse evento maravilhoso. Então, a gente fala paróquia, fala comunidade, nós falamos de união. Então, nós estamos aqui há quase 15 dias, mais um pouquinho, trabalhando nessa festa. E essa festa está sendo realizada, por que está sendo realizada? Se nós não tivéssemos união, força e família no primeiro lugar, não acontece nada. Então, para Deus, é uma aprovação para a gente aqui. A gente tem algumas divergências, a gente faz parte do dia a dia, cada um tem um pensamento. Mas o importante maior que tem é o resultado final. E se Deus quiser, vamos finalizar com chave de ouro, às 10 horas da noite, a nossa 15ª festa do milho. E como nós falamos desde o início, aqui é tudo voluntariado. Mais de 200 pessoas trabalhando, né, mais de 15 dias trabalhando para acontecer essa festa. E vocês podem ver nas imagens aí, que o milho vem direto da roça, né, e aqui vem a... Começa a descasca do milho, limpando a palha, limpando o milho, que vai ser processado na máquina que a gente tem, adquiriu essa máquina e essa palha é utilizada já para ser feito as pamonhas, que vocês também vão ver aí nas imagens. Tem todo esse processo que é feito aqui, diariamente as pessoas trabalhando, cuidando e sempre com muita alegria. Vocês estão vendo, o pessoal trabalha sempre com muita alegria. Os milhos são limpos aqui e depois daqui, depois de processada a massa, ele vai para lá onde nós fazemos as pamonhas, o cural, o suco de milho, que vocês podem ver. Então tem todo o processo aqui manualmente, o pessoal cuidando, com toca, com higiene e principalmente com bastante carinho. Todas as panelas cheias e tudo com muito carinho, com muito cuidado, com muito zelo, para que você possa vir e saborear os nossos produtos de milho. E aqui, como eu disse, gente, todo mundo chega às 7 horas da manhã, às 8 horas da manhã, até a meia-noite, trabalhando com muita alegria. E vocês viram aí todo o processo de fabricação, ali na descasca do milho, fazendo ali as pamonhas, o cural, até chegar aqui para o cliente final. Onde as pessoas pedem as pamonhas salgadas, doces, salgadas com queijo, suco de milho e tudo muito fresquinho. Vocês viram que começou a fabricação lá, ó, está até na fumaça ainda. Tudo feito na hora, com bastante qualidade, esperando vocês aqui nessa 15ª Festa do Milho e provavelmente nas outras festas, nas outras edições que virão da festa. Seja sempre muito bem-vindo aqui, você será muito bem-recebido. Eu agradeço a oportunidade que o padre Paulo me deu, mais uma Festa do Milho, registrando umas fotos, divulgação da PASCOM, da Arquidiocese de Campinas, tirando foto, mostrando o trabalho das paróquias da cidade de Vinhedo. Também da Festa do Milho, que festas maravilhosas. Que Deus abençoe a cada um que veio participar conosco. E Maria, abençoe e te guarde todos os dias. E a festa está maravilhosa. Parabéns, toda a equipe de trabalho. Assinado Coroinha Buga. Parabéns, toda a equipe de trabalho. Parabéns, toda a equipe de trabalho. Parabéns, toda a equipe de trabalho. A gente sabe o nome de todas e mesmo Eu sou velha, ela é minha E sempre querendo amar Serenor de volta Que eu saio pra fora E eu choro a patrão E eu tento fazer beijos É ordem e desejo É sonho e aberto o lugar No casal que se ama É mesmo lá que ama No casal que se ama E assim pode ter Eu sou velha, eu sou velha Esse amor doente Mas de novo pra ela Eu tudo sem ela Também é vazio Xalalalá 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 O tempo vai O tempo vem A vida passa E eu sei ninguém Cadê você? E nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer Você soube E quem liga Cadê você? E nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer Eu sou eu, então cadê você? Mas como a noite sem você, eu não vou conseguir dormir A nossa cama tá vazia, lembra da noite de volta de você Eu não consigo entender você, porque você foi forte Se eleita supertá o meu pobre coração de tristeza só Se você estivesse aqui perto de mim, eu seria feliz Mas como você fica distante de mim, eu não consigo ser feliz Se você sentisse o que eu sinto agora, seria voltar Para apagar essa dor, que está no meu pé, a me machucar E você faz barulho Os pés mandamento do amor Para conversar na mulher Tem que ter carinho, tem que ter gentil Tem que dar aquilo que ela quer Os pés mandamento do amor Para conversar na mulher Tem que ter carinho, tem que ter gentil Tem que dar aquilo que ela quer Primeiro tudo começa com o ataque O seu lugar, o seu lugar O seu lugar, o seu lugar, o seu lugar, o seu lugar O seu lugar, o seu lugar, o seu lugar, o seu lugar O seu lugar, o seu lugar, o seu lugar, o seu lugar O seu lugar, o seu lugar, o seu lugar O seu lugar, o seu lugar, o seu lugar O seu lugar, o seu lugar, o seu lugar O seu lugar, o seu lugar, o seu lugar O seu lugar, o seu lugar, o seu lugar O seu lugar, o seu lugar, o seu lugar O seu lugar, o seu lugar, o seu lugar O seu lugar, o seu lugar, o seu lugar O seu lugar, o seu lugar, o seu lugar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL